Olá meus amigos Rubro Negro de todo o Brasil, esse é o canal Flávio Gonçalo, meu nome é André Ricardo e hoje com uma novidade, ontem no Ninho do Urubu, a presença de Bruno Henrique e Davi Luiz no treinamento junto com o elenco, já que esses dois jogadores vêm se recuperando de lesão. Bom, o clube espera contar com esses dois jogadores na final contra o Atlético Mineiro da Supercopa do Brasil dia 20 de fevereiro, mas para isso é importante que os jogadores estejam 100%, seria importante que eles participassem pelo menos do jogo de meio-semana contra o Madureira na quarta-feira. Vamos aguardar e torcer para que esses dois jogadores voltem, o Paulo Souza mesmo disse a importância desses dois jogadores e a falta que eles fazem nos jogos do Flamengo. E o Benfica? O Benfica mandou um recado para o Flamengo, dizendo que não pretende se desfazer do Cebolinha, então ficou mais distante a presença desse jogador no Flamengo. Galera, infelizmente essa é a notícia. Vinícius Júnior revelado pelo Flamengo teve seu início aqui em São Gonçalo e o jornal Amarca fez uma reportagem exclusiva e veio aqui entrevistar o primeiro treinador desse jogador. O Vinícius Júnior, assim que foi contratado pelo Flamengo, ele percorria 75 quilômetros para ir e 75 quilômetros para voltar, galera. Então foi um jogador que teve que penar muito para poder chegar onde chegou. Assim que ele chegou na Espanha, ele não entendeu de imediato como funcionava e a expectativa dos torcedores espanhóis e foi duramente criticado. Mas hoje em ascensão se tornou um dos jogadores mais caros do mundo e com uma boa possibilidade de se tornar um bola de ouro. Nós, Rubio Negros, o que queremos é ver esse jogador como o melhor do mundo. Seria lindo, ainda mais sendo aqui de São Gonçalo. Boa sorte, Vinícius Júnior. Torcemos por você, garoto. O torcedor do Flamengo está louco com Paulo Souza justamente porque ele ainda não definiu o time principal. A torcida entende que ele deveria já estar com o time armado e treinando praticamente nesses jogos para poder enfrentar o Atlético Mineiro na final da Supercopa do Brasil. É o que esperamos. Nesse jogo de domingo, ele já tem que começar com um time base para poder, na quarta-feira contra o Madureira, preparar essa equipe definitivamente para essa final tão importante para o Flamengo. Bom, e o Gabigol ressaltou a importância de ter jogado como capitão contra o Aldax. ele disse que dentro de campo, ele não estava só representando os jogadores, mas também a torcida Rubio Negra e fez aquele belo gol. Show de bola, Gabigol? Você que chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos. Tamo junto, fiquem todos com Deus.